Mas o que a gente se vendeu, né? O teste que roubou. A gente vai dar uma situação muito boa, né? É mesmo dinheiro, é mesmo um monte de dinheiro para jogar por amor, foi o que eu segui jogando no time. Um pouco tempo depois as coisas não foram tão bem, essa barulha que passava dele pelo boca não foi tão bem sucedida, ele acabou botando pelo dinheiro do futebol estrangeiro. E aí muita gente ficou desgostosa com ele ali, ele voltou e, digamos, as coisas foram razoavelmente bem resolvidas. Aqui, ó, você vê, o Tevez, ele já tinha um antecedente da carreira na Juventus, quando foi vice-campeão da Champions, temporada 14 e 15, até que vamos continuar no Juventus, ou de ir para o Atlético de Madrid ou para o Paris Saint-Germain para ganhar muito dinheiro, para voltar para a Argentina e ganhar.